Quem vive nas grandes cidades sabe que andar por qualquer rua não é garantia de segurança, a gente sente medo em todo lugar, parece que nenhum lugar é seguro, mas tem algumas ruas, algumas determinadas ruas que parecem ser as preferidas dos criminosos, porque muitos assaltos acontecem e acontecem sempre nesses mesmos lugares. Os moradores viram reféns. Esse é o caso de uma rua que foi visitada pela nossa equipe em São Paulo, essa rua inclusive foi apelidada por quem passa por lá, essa é a Rua do Medo. As imagens das câmeras de segurança mostram dois homens tentando arrombar o portão de uma casa. Neste outro registro, uma mulher é vítima de um assalto. Repare, ela é surpreendida por criminosos que surgem em uma motocicleta. Cenas que se repetem a qualquer hora do dia nesta rua da Zona Leste de São Paulo. Sem querer mostrar o rosto, este morador pensa em deixar o bairro. Ele vive há seis anos na região e conta que a situação está insustentável. Tanto como eu saio para trabalhar, quando eu volto, tem que estar sempre atento na rua, se tem algum movimento, de repente, se eu vejo algum movimento em frente à minha casa, eu passo direto, nem paro. Os assaltos são tão comuns por aqui que o local passou a ser chamado de Rua do Medo. Passar por ela virou um desafio para os moradores. Nem mesmo as câmeras de segurança são capazes de inibir a ação dos criminosos. Minha esposa sai às quatro e meia, quinze para cinco da manhã. Ela desce aqui correndo até a esquina todos os dias e aonde ela vê um barulho de moto, ela se esconde. Entre os moradores, o sentimento é de total abandono. Este comerciante conta que já presenciou muitos assaltos. De vez em quando eu durmo aí na lojinha. Foi no dia que eu escutei o barulho aí. E eu não pude fazer nada porque... Como é que eu vou abrir, sair para fora? As moças gritando, eu só senti a luz da área e logo foram embora. De acordo com este especialista em segurança pública, a geografia da região facilita a ação dos criminosos. Às vezes as ruas mais esvaziadas, que tem os extremos ali bem ruins, mal iluminadas, rodovias próximas, que aí você facilita uma evasão, uma rota de fuga. Em nota, a Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para identificar os autores dos crimes na região e que as forças policiais continuam empenhadas na redução dos índices de criminalidade em toda a cidade. O medo tomou conta de todo mundo. Para quem vive ali, o desejo é um só. Deixar o local. Caroline se mudou para o bairro para ficar perto da mãe, mas se arrependeu. A gente vê gritos, o povo correndo. Então, assim, para a gente é horror. Eles ficam já vigiando qual casa vai ser a próxima casa a entrar. Policiamento mais ostensivo, passando nas ruas, deixando ali a visão preventiva, que é o foco do policiamento, assim como melhoria de iluminação, em termos de trajeto de pessoas. Tudo isso é um ambiente que vai propiciando um fator desencorajor da ação criminosa.